O Ministério Público obteve a condenação de um homem a pena de 38 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Esse homem é acusado de estuprar um adolescente de 14 anos. A investigação apontou que o crime ocorreu na cidade de Lajim e Ipanema. E o Miguel vem falar sobre isso. Miguel, por favor. É isso mesmo, Nico. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal de Ipanema. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o condenado praticou, entre agosto de 2021 a março de 2022, crimes sexuais contra a adolescente de 14 anos. As investigações ainda concluíram que os crimes eram praticados em duas cidades, Lajim e Ipanema. E que depois o homem fugiu com a adolescente para a cidade de Cordeirópolis, no estado de São Paulo. E lá no município paulista, os crimes continuaram. O homem ameaçava, agredia e manipulava a vítima. Ainda de acordo com o Ministério Público, o homem insistiu para que a garota desobedecesse os pais e fugisse com ele. De acordo com a sentença, a materialidade e a autoria foram comprovadas pelas condutas praticadas pelo réu. Além da vítima, os pais da garota e algumas testemunhas foram ouvidos durante as investigações. E, por fim, a decisão determinou que o condenado pague a vítima R$ 8 mil por danos morais. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Está aí. Para quem acha que não tem justiça no país, está aí a prova. A sentença penal condenatória. 38 anos e 4 meses. Obrigado, Miguel, por sua informação. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Obrigado.